Fui morar numa casinha Infestada de cupim-pim-pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Infestada de cupim-pim-pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Ah, eu mudei de casa Mudei Outra casinha Fui morar numa casinha Infestada de cupim-pim-pim Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Infestada de cupim-pim-pim-pim-pim Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Beijo! Beijo! Tchau!